A verdade é que existe um mistério aí dentro Uma força que exce o entendimento A razão pra ter chegado até aqui Pegue alguém que segue do seu lado em toda a trajetória Alguém que conhece até o fim da história Que me trouxe até aqui pra dizer Lembra quando eu estava por um filho pra desistir Enquanto faltou isso aqui pra você cair E mesmo assim você perdoou mais uma vez Era a mão de Deus, era a mão de Deus E segurou na sua mão pra não cair Você não tem hotel aqui pra desistir Então não tem porquê chorar, volte às boas Era a mão de Deus e vai ser sempre assim Era a mão de Deus e vai ser sempre assim Era a mão de Deus e vai ser sempre assim Tomem, 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 Tomem E aí